Olá, boa tarde. Assista a partir de agora a transmissão da 15ª sessão ordinária da 1ª Câmara do Tribunal de Contas do Espírito Santo, sessão realizada no dia 14 de maio. Havendo coro legal e presente do Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e submeto a esta igreja Câmara para aprovação à ata da 14ª sessão ordinária de 2014, distribuída eletronicamente. Ata em discussão, em votação, ata aprovada como lida. Leitura do expediente. Não há excelência. Comunicações da presidência e sorteio de processos. Aproveitamos para justificar a ausência da conselheira Márcia. A palavra fica franqueada aos senhores conselheiros, procurador e auditores para comunicações de registro. Senhor presidente. Conselheiro Marco Antônio. Obrigado, senhor presidente. Eu estou solicitando inclusão em pauta, fase de cautelares, processo TC 2266-2014. É uma representação. E eu estou comunicando à Câmara, melhor dizendo, né, presidente, que eu determinei a notificação do senhor Romero Luiz Indringer, prefeito municipal de Santa Leopoldina, bem como pregoeiro, o senhor Leomar Lauretti, para que no prazo de cinco dias preste informações conjuntadas de cópia de todo procedimento listatório relativo ao pregão presencial 0714, bem como o contrato, nosso jupense e o velho, com outras informações que julguem pertinentes. Determinei também a notificação da empresa Traquevel Peças para Tratores Limitada, por seu pretenso administrador, senhor Fabrício Alves Silva, para que no prazo de cinco dias supra a falta de documentação constante dos autos, comprovando a qualidade de administrador da representante. É só, senhor presidente. Considero o processo incluso em pauta. A palavra continua franqueada. Não havendo mais quem queira fazer uso da mesma, passemos à fase de evolução dos processos com pedido de vista. Processo 1879-2011, estava com vista no meu gabinete, segunda sessão, estou devolvendo ao conselheiro Rodrigo Chamon. E o processo 1738-2011, vista, primeira sessão, o conselheiro Rodrigo Chamon, pretende, então, prorrogado na forma regimental, relatoria do conselheiro Marco Antônio. Apreciação de medidas cautelares e urgentes. A palavra, conselheiro Marco Antônio da Silva. Obrigado, senhor presidente. Seus conselheiros, eu vou dispensar o relatório. Trata-se do processo TC 2266-2014, representação, interessado do Ministério Público Especial de Contas, jurisdicionada, Prefeitura Municipal de Iuna. Como de praxe, senhor presidente, seu conselheiro, teci comentários sobre a questão da medida cautelar, artigo 108-124, lei complementar 621, pressupostos da concessão, e eu vou à concessão da medida. É de se registrar que a natureza das medidas cautelares é de provisoriedade, até que sejam ultimadas as ações que garantam o resultado do processo, preservando-se a utilidade do processo para o provimento final. Sua aplicação pelo Tribunal de Contas, está prevista o artigo 124, lei complementar 621-2012, decorre de fundada receita de grave lesão erária, direito à lei e de risco de ineficácia e decisão de mérito se proferida por este tribunal. Subestado jurídico, autoriza a medida de urgência a relacionar as requisitos que a doutrina denomina fungos boniúneos e perículo imora, como já afirmado em outras ocasiões. No caso em comenta, é possível extrair do relato presente na representação, bem como da documentação acostada nos autos, que o procedimento licitatório em apreço não atendeu os ditames da lei de regência no que se refere à igualdade na competição do certame. A exigência contida no edital em apreço acerca da apresentação prévia de amostras de produto por parte dos pretensos licitantes é medida que afronta os ditames das normas condicionais e infracondicionais que visam lisura nos procedimentos licitatórios. Neste diapasão, a lei 10.520-2002, seu artigo 4, ciso 11, assim dispõe. A fase externa do pregão será iniciada com a convocação de estendressados e observará as seguintes regras. Examinada a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoelho decidir motivadamente a respeito de sua aceitabilidade. A Constituição Federal, no seu artigo 3721, assegura os participantes do certame igualdade de condições para concorrência. Igualdade, inciso 21, igualdade de condições para todos os concorrentes com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento mantidas as condições efetivas das propostas nos termos da lei. Sobre o assunto, é pacífico entendimento do Tribunal de Contas da União, que decidiu no seguinte sentido, literis, a exigência de apresentação de amostras em pregão presidencial admitidas apenas nas fases de classificação das propostas somente do licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar. A jurisprudência consolidada do TCU é no sentido de que a exigência de apresentação de amostras é admitida apenas na fase de classificação das propostas somente do primeiro instante provisoriamente classificada em primeiro lugar e desde que de forma previamente disciplinada e detalhada no instrumento convocatório. Na mesma vertente, decidiu o Tribunal de Contas da União através da sua primeira câmara em termos do acordo 4278-2009 exarado nos altos processos TC 019-425-2007-3 verbos limites sem inserir exigência de apresentação de amostras ou protótipos dos bens a serem adquiridos na fase de classificação das propostas apenas ao licitante provisoriamente em primeiro lugar e desde que de forma previamente disciplinada e detalhada no instrumento convocatório. Estou citando outras jurisprudências e por fim estou reconhecendo o perigo a fumaça do bom direito com base nos acordos citados e outros mais que eu não vejo necessidade de lê-los e o perigo e o perigo que seria na potencialidade do prejuízo causado ao horário se não ocorrida a suspensão. Desse modo recebo a presente representação conhecendo-a concedendo o provimento cautelar na audita autora a parte afirma de prevenir o corrente de dano horário e a terceiros em face dos indícios de ilegalidade presentes no procedimento licitatório referente ao pregão eletronizado 24 de 2014 na forma prevista no artigo 1º 15 lei complementar 621 de 2012 para com isso determinar o município de Una através do prefeito municipal senhor Rogério Cruz Silva que assim proceda suspenda a homologação do procedimento licitatório referente ao pregão eletron 024 de 2014 que se já o fez determina a suspensão da execução contratual até posterior decisão a ser comunicada por este agrédio do Tribunal de Contas de publicidade quanto a suspensão da homologação do pregão eletrônico para fins de conhecimentos interessados por fim determino com a base no artigo 125 para o 4º lei complementar 621 de 2012 notificação do senhor Rogério Cruz Silva prefeito municipal de Una bem como a senhora Jennifer Martins Bonfante secretária de gestão e a senhora Maria o melhor Maria Rosélia Alves Carvalho pregouro oficial responsável do pregão eletrônico 024 de 2014 para que no prazo de 5 dias apresente copa do processo administrativo relativo ao pregão e referência bem como outros documentos e indicativos pertinentes encaminhando-lhes cópia da presente representação a secretaria-geral das sessões para comunicação de urgência mediante facsino e outro instrumento eletrônico dando ciência ao doutor representante do Ministério Público Especial de Contas acerca do teor desta decisão submeto a de referendo a essa câmara senhor presidente retorno a palavra vossa excelência colocar o processo em discussão em votação o conselheiro Rodrigo Chamon acompanho o relator também acompanho o relator o conselheiro Marco Antônio relatou o processo 22 66 2014 representação interessado do Ministério Público Especial de Contas jurisdicionado Prefeitura Municipal de UNA recebida a representação conhecida foi concedida medida cautelar na dito teraparte rádio referendo plenário programa eletrônico 024-2014 determinando a suspensão da homologação esse já o fez determinando a suspensão da execução contratual até a posterior decisão do Chegredo Tribunal e as sessões para comunicação no prazo de 5 dias na forma do voto relator não havendo mais medidas cautelares e urgentes para serem relatadas nessa fase passemos a fase de leitura de acordo de pareceres convido o conselheiro Marco Antônio para a leitura senhor presidente senhores conselheiros acordo tc 188 2012 processo tc 2096 2012 serviço autônomo de água esgoto de soretama responsável José Vanildo Frossardes tem prestação de contas anual serviço autônomo de água esgoto de soretama exercício 2011 atos regulares quitação recomendações arquivar acordo tc 239 de 2014 processo tc 7872 2013 prefeitura municipal de cunha relatório relatório resumido de execução de execução orçamentária 4 bmS 2013 responsável João Paganini arquivar é só retorno a palavra a excelência muito obrigado conselheiro também eu tenho dois acordos de minha relatoria melhor um acordo de um parecer prévio parecer prévio 031 de 2014 processo 2418 de 2012 prestação de contas anual prefeitura municipal de Vino São Lourenço exercício de 2011 parecer prévio pela aprovação com ressalva determinação arquivamento eu acordo tc 232 de 2014 processo 2699 2013 agência reguladora de saneamento básico infraestrutura viária do Espírito Santo Arce prestação de contas anual exercício de 2012 regular arquitação e arquivamento passamos a fase de julgamento dos processos em pauta começamos com o processo 402 de 2014 na denúncia nós estamos acompanhando a área técnica do ministério público pelo não conhecimento da denúncia nós temos parágrafo segundo e parágrafo terceiro da lei do artigo 94 da lei comenta 121 tendo em vista a ausência de requisitos de admissibilidade após o transe julgado arquivos e os autos não há divergência processo 1881 2012 câmara municipal de alfredo chaves também não há não há divergência estou acompanhando a área técnica do ministério público voto preliminarmente pela rejeição das alegações de defesa dando-se o senhor Sérgio Bianchi para em novo prorrogável prazo de 30 dias recolha a importância de 9.600 reais equivalente a 4.546 VRTR alertando ainda que nos termos do artigo 157 parágrafo 4 interno a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e após que o tribunal julgará as contas irregulares com ressalvo e dará quitação ao responsável no caso que se refere a pagamento irregular de verba indenizatória do presidente da câmara não há divergência são apenas os dois processos não havendo manifestação relatei os processos 402 2014 não conhecer arquivar 1881 2012 irregulares ressarcimento irregulares desculpa rejeitar relegações de defesa prazo 30 dias para recolher a importância devida nos termos do voto relator palavra o conselheiro rodrigo rodrigo flávio freire faria chamou obrigado presidente boa tarde a todos primeiro processo 28 15 2013 fundo municipal de assistência social de ponto belo prestação de contas anual exercício 2012 estou seguindo entendimento técnico e o parecer ministerial para julgar regulares dando a devida quitação processo 28 13 2013 fundo municipal de saúde de ponto belo prestação de contas anual exercício 2012 estou também acompanhando entendimento técnico e o parecer ministerial para que sejam julgadas regulares dando-lhes a devida quitação processo 18 79 o último pedido de visto foi sua excelência que fez ou o ministério público foi sua excelência eu passo a palavra para a vossa excelência é o processo 18 79 2011 câmara municipal de alto rio novo exatamente apenso processo 31 76 2011 solicitei vista destes autos que trata de prestação de contas anual relatório de auditoria da câmara municipal de alto rio novo relativo exercício 2010 sobre a responsabilidade do então presidente senhor josep pinto da silva dos quais é relator eminente conselheiro rodrigo chamou a instrução tec conclusiva consolidada a condição contábil conclusiva da sexta secretaria de controle externo manteve todas as irregularidades apontadas na iti nos autos do processo em epígrafe descumprimento do limite de gasto total poder legislativo ausência de controle de gasto combustível e viagens 3 ausência de motivação suficiente controle do pagamento de horas extraordinárias em consequência a ITC conclui opinando pela irregularidade das contas do responsável bem como condenação a ressarcimento a 11.003 reais equivalentes a 5.481 VRTR de aplicação de multa na forma da lei complementar 32 vigente à época ministério público de contas acompanha integralmente a instrução TEC conclusiva conselheiro relator proferiu voto em que diverge da instrução TEC do ministério público em relação a todos os itens de modo a relevar o item 1 e afastar os itens 2 e 3 julgando regulares com ressalva as contas do presidente da câmara e determinando no caso do item 3 a adoção de medidas saneadoras das impropriedades e faltas identificadas acima nos termos do artigo 104 da lei complementar 621 o representante do ministério público solicitou vistas na sessão ordinária de 14 de abril da primeira câmara e se manifestou aduzindo em síntese que o voto conselheiro relator se baseia em adoção de regra interpretativa de normas e princípios constitucionais que não suporta fundamentos jurídicos aceitáveis pois subverte o conceito e o sentido de princípios constitucionais que o julgamento proposto afasta o princípio da supremacia e do interesse público e da disponibilidade desse interesse da administração que deve nortear as decisões do tribunal de contas que nessa função cabe ao tribunal zelar pela integridade do erário em razão dos princípios de interesse público e da disponibilidade é lhe vedado relevar violações anomas e regulamentos sobretudo dando o indicado o erário que o relator releva a regularidade mas não afasta o que implica em violação e que implica reconhecimento da violação do artigo 29 A da Constituição Federal que não se aplica ao caso concreto o princípio da insignificância ou da bagatela esse que seu sentido é o de afastar a tipicidade penal dada mínima ofensividade da conduta a ausência de precariedade social reduzido o grau de reprobabilidade e a inexpressiva inexpressividade da lesão que não se aplica o princípio portanto quando se trata de lesão a bem jurídico relevante e integridade da ordem social no caso presente embora o valor gasto acima do limite não seja de grande monta a conduta é grave e reprovável tanto que a própria Constituição o qualificou como crime de responsabilidade do prefeito que não se aplicam também os princípios da razoabilidade da proporcionalidade uma vez que estes são atrelados à legalidade e devem ser invocados sempre que no interesse público que é irrelevante ao caso concreto a boa fé do gestor assim como é inadequado afirmar que relevando-se a regularidade está se atendendo ao princípio da eficiência já que se opera justamente o contrário vez que afastar a regularidade justifica se mover toda a marca administrativa do tribunal e mesmo diante da constatação da regularidade grave deixar este cumprir sua função que quanto às duas outras regularidades aqui tratadas o voto do conselheiro se sobrepôs ao princípio da prestação de contas que se verifica ausência de comprovação de gastos de combustíveis bem como ausência de comprovação do interesse público das despesas que do mesmo modo o voto do conselheiro acatou as alegações do gestor para afastar a dano decorrente ausente de motivação e controle de pagamento de horas extras mesmo que que tais alegações não tenham sido acompanhadas de documentação e apesar da ausente controle de ponto do órgão por fim que no observando a regra da inversão do ônus da prova o relator fez prevalecer o interesse pessoal do gestor em detenimento do interesse público com violação por exigência de disponibilidade assim o Ministério Público de Contas pugna pelo acolhimento integral das proposições técnicas julgando-se irregulares as contas apresentadas por solicitação de vício vieram-me os autos conforme o despacho de foros 330 é o relatório fundamentação analisei cada peça desses autos sobretudo a argumentação embasadora da ITC 6145 2012 do NEC que incorporou a instituição contábil conclusiva 334 de 2012 da 6ª Secretaria de Controle Externo assim como a manifestação de vício do Ministério Público em confronto com os argumentos do relator e formei meu convencimento em sentido divergente do seu voto e peço venda para concordar com a área técnica do Ministério Público de modo que possa expor ponto a ponto minhas razões 2.1 quanto ao gasto total do poder legislativo acima do limite constitucional verifico neste item que a instituição contábil conclusiva acolheu parcialmente os argumentos de defesa e passou a considerar como limite o valor de 602 mil reais ainda assim os gastos totais em 2010 totalizaram 609 mil excedendo-se portanto ao limite em aproximadamente 7 mil reais em infração ao artigo 29A da Constituição Federal com a redação dada pela emenda constitucional 25 de 2000 o conselheiro relatou em seu voto argumento que o exercício de 2010 foi o primeiro a receber o impacto de alteração do artigo 29A introduzido pela emenda 58 de 2009 que modificou o limite de gasto total do poder legislativo de 8 para 7% da receita corrente líquida para os municípios de até 100 mil habitantes como presente caso concreto e que o do décimo previsto na lei orçamentária de 2010 foi calculado com base nas receitas oferidas em 2009 de modo que entende o relator que o município baseou-se no percentual vigente em 2009 para fixação do do décimo de 8% da RCL o que possibilitaria a câmara a tentada de vigor da referida emenda constitucional que se deu a partir de 1º de janeiro de 2010 gastar no máximo 688 mil reais nesse sentido entende o relator que tal procedimento mereceria flexibilidade por parte deste tribunal cuja função orientadora se impõe entre as demais de modo que a função sancionatória deve ser mitigada no presente caso especialmente quando o valor ultrapassado dos gastos mostra-se insignificante aproximadamente 7 mil reais cabendo a aplicação do princípio da insignificância ou bagatela considera por fim que embora o gestor fosse obrigado a encaminhar emenda a lei orçamentária reduzindo em aproximadamente 7 mil reais o do a 10 fixado para repasse da câmara houve também dificuldade daquele legislativo em conhecer o valor das despesas totais que possibilitariam o controle o confronto com o limite de gasto daquele poder a tempo de verificar a extrapolação e a devolução de valores ao executivo no final do exercício por tais razões e levando-se em conta a boa fé do gestor o relator proferiu o voto no sentido de ser relevado à irregularidade afastando a pretensão punitiva desta corte contas razões de meu voto em primeiro lugar devo salientar que o voto proferido no sentido de se relevar à irregularidade não pode ser considerado válido por ausência de previsão legal da hipótese decisória bem como pela evidente violação o princípio de espalibilidade do interesse público pela administração a lei orgânica deste tribunal de contas lei complementar 621 de 2012 em seu artigo 84 estabelece as únicas hipóteses de julgamento de contas que são regulares regulares com ressalva e regulares e nesse sentido a lei vincula o julgamento aos conceitos de cada inciso assim tendo sido constatadas qualquer das hipóteses do inciso 3 omissão dever de prestar contas não comprovação da aplicação de recursos prática de ato ilegal ilegítimo antieconômico grave infração anormal legal reglamentar injustificada o erário de ato de gestão ilegítimo antieconômico desfalque ou desvide de dinheiro bens e valores públicos o julgamento pela irregularidade é ato plenamente vinculado não há possibilidade legal de uma irregularidade ser reconhecida e relevada para que o julgamento seja pela irregularidade ou pela irregularidade com ressalva porque não há espaço para a vontade pessoal do julgador a luz dos princípios da supremacia do interesse público da disponibilidade do interesse público tão profundamente tratados na manifestação constante dos autos além disso não se aplica o princípio da insignificância levando em conta apenas o montante do valor econômico envolvido quando há valores muito mais relevantes envolvidos como respeito à lei à ordem democrática e aos princípios republicanos nesse sentido pertinente ensinamento do ministro Carlos Ares do Brito do Supremo Tribunal Federal aspas revelando pela observância do princípio da moralidade que os tribunais de contas se põem a serviço do mais expressivo conteúdo desse princípio que é a probidade administrativa cujo desrespeito é também tipificador do crime de responsabilidade inciso 5 do artigo 85 da Constituição Federal é ensejador das seguintes sanções suspensão dos direitos políticos a perda da função pública a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação previstas em lei sem prejuízo da ação penal cabível continua o ministro numa república impõe-se responsabilidade jurídica pessoal a todo aquele que tenha por competência e consequente dever cuidar de tudo que é de todos assim do prisma da decisão como do prisma da gestão e tal responsabilidade implica o compromisso da melhor decisão e da melhor administração possíveis dão disposição de todos eles os que decidem sobre a república os que a gerenciam a comprovação do estrito cumprimento dos princípios constitucionais e preceitos legais que lhes sejam especificamente exigidos a começar naturalmente pela prestação de contas das subreditas gestões orçamentária financeira patrimonial contábil e operacional tamanha é a importância da prestação de contas no espectro republicano que o texto magno a positivou na sobrancelha posição de princípio artigo 34 inciso 7 a linha D garantindo-se a efetividade desse princípio com os atos de intervenção da união no governo dos estados do distrito federal dos municípios que venham a fazer parte do território federal artigo 35 inciso 2 tanto quanto com a intervenção dos estados nos respectivos municípios artigo 35 inciso 2 ainda uma vez essa responsabilidade jurídica pessoal verdadeiro elemento conceitual da república enquanto forma de governo demanda que demanda que demanda ou que se exige assim todo um aparato orgânico funcional de controle externo e participando desse aparato como peça-chave os tribunais de contas se assumem como órgãos impeditivos do desgoverno e da desadministração seguindo a sua linha de raciocínio ministro Ares Brito prossegue a basilar lição sobre o papel do estado enquanto ente abstrato e a necessidade de controles eficazes o estado entendido como ente abstrato abrangendo todo o aparato estatal está fundado na democracia e na satisfação dos direitos fundamentais está presente no exercício da cidadania que é a participação popular da atividade estatal por meio dos direitos políticos que a lei faculta o estado é obrigado a promover o bem comum atender as necessidades básicas do povo tais como segurança saúde educação justiça moradia alimentação lazer e cultura para fazê-lo o estado depende de muitos recursos arrecadados por meio de desimpostos que o povo paga ao receber e gastar tais recursos nas finalidades que se destinam o estado exerce complexa atividade financeira como o cidadão tem o direito de saber se os recursos advindos da tributação estão sendo aplicados de forma correta produtiva e lícita as contas públicas precisam ser e estar permanentemente controladas o estado depende de controles eficazes adequados que garantam o exercício constitucional regulem a democracia e preservem a ordem jurídica a autonomia e a independência dos poderes e sua relação entre eles de forma equilibrada quanto maior desenvolvimento democrático de um estado mais eficiente precisa ser o controle de suas finanças públicas fecho aspas como bem colocou o ministério público de contas uma execução orçamentária prudente que observasse procedimentos de responsabilidade fiscal evitaria o excesso de gastos porque a emenda constitucional de 58 2009 foi publicada ainda em 2009 e entrou em vigor em 1º de janeiro de 2010 juntamente com a lei orçamentária vale destacar trecho do acordo no tribunal de contas do estado de São Paulo citado pelo ministério público de contas que ao tratar de infração ao limite de gasto pela câmara espal previsto pelo artigo 29a o relator declara que aspas trata-se de irregularidade muito grave tanto que a própria constituição tipifica como crime de responsabilidade não há como transigir com despesas superior ao máximo permitido pela constituição não cabe a esta corte estabelecer limite para descumprimento da constituição fecho aspas a uso disposto acompanham integramente a instituição técnico conclusiva pela manutenção da regularidade item 2.2 a ausência de controle de gás com combustíveis e viagens a ITC considerando que não houve a devida prestação de contas bem como não houve a comprovação do interesse público para a realização das despesas opinou pela manutenção da regularidade e pelo ressarcimento correspondente a 1.607 BRTs o conselheiro relator centra a questão na existência da resolução 57 do 1.004 e a farsa regularidade decorrente da ausência de lei específica em razão de inexistência de indícios de má-fé ou de uso indevido de recurso público além do fato de que a resolução presta-se a regulamentar matérias interna córpolis servindo portanto de instrumento hábil a regulamentar a concessão e o uso de combustível pelos edis segundo o seu entendimento considera também que a mencionada resolução estabelece o procedimento para concessão de combustível permitindo a fiscalização do tribunal de contas destacando que o serviço foi prestado que existe declaração dos vereadores nos autos que existe comprovação das despesas e que os valores estão dentro estipulados pela resolução finalmente atrela a motivação para o uso do combustível a motivação da criação da própria resolução afirmando ainda que a motivação é uma formalidade que na sua contextualização pode ou não ser interpretada como suficiente de modo que os motivos poderiam ser intrínsecos à própria atribuição do cargo de vereador e servidores cujas atividades se relacionam aos parlamentares que por si só se robustez de razoabilidade razões de voto novamente nesse ponto acordo integralmente com o conteúdo da estanteia conclusiva a argumentação da Arateca sustenta-se por muitas razões entre as quais o dever de prestar contas qualificado como princípio constitucional do artigo 70 da Constituição Federal a existência de uma resolução a tratar de forma geral e abstrata a concessão de auxílio para combustível não autoriza nem legitima cada despesa em particular cada ato concessivo exige a luz dos princípios da legalidade da moralidade a motivação em concreto assim compreendidos a solicitação autorização e a prestação de contas demonstrando de forma clara a efetiva realização do deslocamento e de sua finalidade por meio de documentos idôneos como a nota fiscal de abastecimento data, horário comparecimento ao local de destino e sobretudo que esse deslocamento tenha se destinado a atender a algum interesse inquestionável nada disso foi feito menos ainda muitos dos eventos solicitados na instituição técnica eram evidentemente vazios de conteúdo de interesse questionáveis e ainda assim foram custeados com recursos públicos e o pior sem comprovação da aplicação peço o Vener para discordar do que afirma o relator pois entendo que a motivação não é mera formalidade mas sim etapa essencial a validade do ato administrativo e da despesa pública a auditoria constatou a existência de 3.226 reais equivalente a 1.607 RTE pagos a título de auxílio para combustível sem a devida prestação de contas e a comprovação do interesse público da despesa violando também os artigos 62 e 63 da lei 4.320 e 64 a exigir desse tribunal que atue conforme sua função constitucionalmente atribuída determinando a recomposição do erário e aplicação de multa ao gestor sobra pouco espaço para discussão quando se trata de ausência de prestação de contas a luz do exposto voto de acordo com a ITC e com o Ministério Público pela manutenção da regularidade por fim item 2.3 ausência de motivação suficiente e controle no pagamento de horas extraordinárias neste item a conclusiva concluiu pela irregularidade do pagamento de horas extras sem verificação dos motivos que autorizaram bem como sem o devido controle de ponto opinando pelo ressarcimento de 7.777 reais equivalente a 3.874 VRT recebidos pelos servidores abaixo listados o conselheiro relator argumenta ainda que ainda que não haja comprovação documental da realização dos horas extras imputar o ressarcimento integral daqueles valores implicaria enriquecimento ilícito por paz da administração já que a necessidade dos serviços extraordinários foi motivada conforme alegações trazidas pela defesa afirma ainda que a declaração do gestor de que o trabalho extraordinário foi realizado confirma o fato ante a fé pública que supostamente possui e que os argumentos para a realização dos horas extras mostram-se coerentes bem como os valores envolvidos mostram-se módicos e que a irregularidade está diretamente relacionada à falta de controle de jornada de trabalho ocasionada pela omissão do controle interno a ser implementado naquela Câmara SPAL com efetivos mecanismos de controle de ponto assim o relator afasta a irregularidade e o ressarcimento proposto determinando ao atual gestor a adoção de medidas saneadoras das impropriedades e faltas identificadas acima nos termos do artigo 104 da lei 621 razões do voto também nesse ponto peço o venda para divergir do entendimento azarado pelo eminente conselheiro relator e sobre o sentido dado ao princípio da supremacia e do interesse público o qual foi construído em premissas que não se adequam aos princípios do direito público o pagamento de horas extras como despesa com o pessoal que é exige o correto regramento e planejamento além do fato de sendo gasto extraordinário deve ser tratado como insipcionalidade por meio de motivação que justifique e evidentemente tratando-se de despesa pública deve ser comprovada a sua realização a ausência de controle de frequência impede de modo absoluto e sem exceções o pagamento de serviço extraordinário por uma razão lógica a impossibilidade de se comprovar por meio idôneo em pessoal e objetivo sua efetiva execução os motivos trazidos na defesa do agente responsável não modificam a situação já concretizada no passado ou seja no momento em que foram pagas as horas extras não foram precedidas de ato autorizativo devidamente fundamentado e motivado em uma necessidade pública nem tão pouco sua execução foi comprovada o que contraria regras elementares de direito público e financeiro à luz do exposto acolho integralmente o conteúdo da ITC 6145-2012 do Ministério Público e voto pela manutenção da regularidade dispositivo ante o exposto obedecido todos os trâmites processuais e legais com o fluxo no artigo 82 separado o primeiro resolução 261 voto de acordo com a decisão até conclusiva manifestado do Ministério Público pela manutenção das realidades gasto total do poder legislativo que superou o limite máximo do artigo 29A da Constituição Federal ausente de controle de gasto combustível e viagens imputando ressarcimento equivalente a 1.607 RTE e ausente de motivação suficiente de controle no pagamento de horas extras imputando ressarcimento correspondente a 3.864 RTE diante do exposto considerando os elementos constantes dos presentes autos voto para que essa corte contra o profilo de julgamento pela irregularidade das contas do senhor José Pinto da Silva frente à Câmara Municipal de Alto Rio Novo relativos ao exercício 2010 em razão do cometimento de infração causando de quadrado no erário voto ainda para que seja condenado ressarcimento no valor equivalente a 5.481 VRTE pela aplicação de multa no valor de 3.000 VRTE em conformidade com os artigos 62 e 96 da lei complementar 92 vigente à época é como voto devolvo a palavra a minente conselheiro relator presidente eu gostaria de abordar rapidamente 5 pontos após a explanação de sua excelência que respeito muito vou tentar contra-argumentar podendo até deixando aberta a possibilidade de mesmo que uma possibilidade remota de mudar a minha opinião primeiramente ficou claro nas minhas determinações a correção das irregularidades encontradas só estou buscando voto aqui eu estou determinando que os gastos que a câmara efetue o devido planejamento com vista ao cumprimento dos limites legais condicionais que é óbvio que há uma irregularidade onde o gestor ultrapassou que aprimore os instrumentos de controle de diárias e de gastos com combustível para viagens e entrando um pouco mais em detalhe e adote providências no sentido de implementar o controle de ponto que permita a comprovação da jornada de trabalho dos seus servidores eu compreendi que do conteúdo dos autos a aplicação do artigo 84 inciso 2 seria o razoável por considerar as irregularidades encontradas mesmo a primeira aí é preciso contextualizar nós estamos julgando o exercício de 2010 em 2009 foi aprovada a lei orçamentária definindo doodésimo a câmara em 2009 e considerou a regra constitucional anterior 8% da receita corrente líquida para a câmara portanto em 2009 para o cumprimento em 2010 seria permitido a aplicação de 688 mil 659 reais como limite em 2009 já no final a emenda 58 de 2009 refez os cálculos portanto esse município passaria de 8 para 7% a partir de 1º de janeiro de 2010 o exercício que nós estamos julgando é como se a regra tivesse mudado no meio do jogo eu entendi dessa forma então você sai de uma autorização de 688 mil e no meio do jogo a autorização passa para um teto de 602 mil 576 e o gestor gastou 609 mil 575 portanto em um exercício um ano 6 mil 999 reais a mais do limite máximo constitucional eu concordo com vossa excelência é uma agressão a constituição eu sou um defensor ferrenho do cumprimento dos limites sua excelência sabe disso mas diante do contexto eu entendi que devesse esse gestor não ter aplicado a ele a pena máxima por conta de todo o contexto da mudança de regra e do baixo valor sobre as outras irregularidades presidente gasto com combustível e pagamento de horas extra aos servidores efetivos da da câmara eu entendi são dois gastos baixos e a área técnica entendeu como irregularidade o ministério público também imputou o ressarcimento eu entendi também nesse ponto embora não tenha ficado claro que haveria ali uma uma imputação de ressarcimento definindo hipoteticamente o dano porque se nós definirmos pela irregularidade e imputarmos o ressarcimento proposto em outra linha de raciocínio nós deveríamos considerar que nenhuma hora extra foi executada por aqueles servidores o que eu acho que é desproporcional sobre aplicação e imputação de dano há um entendimento pacífico no STJ que é a corte especialista na interpretação das leis federais dizendo o seguinte a condenação do agente e de terceiros no ressarcimento ao erário via de regra demanda comprovação do nexo causal entre a conduta ilícita do agente ou do terceiro dolosa ou culposa e o dano causado ao ente estatal sendo insuficiente portanto a mera presunção do prejuízo do estado recurso especial 107 758 Goiás ministro Arnaldo Esteves Lima isso foi julgado em dezembro de 2012 para fim de condenação do agente de terceiros no ressarcimento imprescindível a comprovação do nexo causal entre a conduta ilícita só estou repetindo em outro julgado sendo insuficiente a mera presunção de prejuízo aí diz o ministro Luiz Fux a tipificação da lesão ao patrimônio exige prova de sua ocorrência merceda impossibilidade de condenação ao ressarcimento ao erário de dano hipotético ou presumido eles vão até além que não é um caso concreto mas só para dar luz para o debate havendo a prestação do serviço ainda que decorrente de contratação ilegal a condenação em ressarcimento do dano é considerada indevida sob pena de enriquecimento ilícito da administração obviamente que isso se choca com a obrigação constitucional de prestar conta devidamente com toda clareza aí é o é o endereço que nós nos encontramos tem uma jurisprudência que evoluiu pacificamente não há dúvida no STJ sobre a imputação de dano nesse sentido e tem por outro lado um comando do constituinte que todo gestor público que guarde dinheiro público deva prestar conta devidamente que é o voto de sua excelência e estamos nós aqui juiz sua excelência juiz de contas sua excelência citou o ministro Ayres Brito na sua posse da presidência ele destacou o papel do juiz contemporâneo ele dizia que juiz não deve ser ácaro de gabinete e nem traça de processo que ele deve abrir a mente ao mundo que circunda os altos eu acho que foi o exercício que eu tentei fazer talvez não tenha sido devidamente competente para fazê-lo compreender o ministério público mas acho que considerando todos esses aspectos e por último que a instrução processual nós estamos falando de uma aplicação a maior um gasto a maior portanto um controle contábil na primeira irregularidade e o contador não está aqui na LIDE estamos falando de um controle de gasolina e do controle de ponto que acho que os atos aí entra outro aspecto da instrução que eu não entrei no voto mas destaco aqui a formação da vontade de administração depende da atuação de vários agentes integrantes um de um ou diferentes esferas essa atuação é feita por meio do processo administrativo que é um conjunto de atos jurídicos inclusive particulares necessários a vontade a manifestação da vontade estatal tais atos via de regra não são praticados por um único agente mas por vários agentes que atuam numa cadeia numa relação de interdependência então essa concepção também não está clara na auditoria desse processo quando para mim imputa uma responsabilização objetiva que é rechaçada também pacificamente pelo STJ diferentemente de todos os processos mais recentes deste tribunal considerando tudo isso eu vou eu respeito a posição de vossa excelência com toda a admiração que eu tenho pela sua capacidade mas eu vou manter a minha posição eu vou colocar o processo em discussão mas antes apenas para por amor ao debate que eu sei que vossa excelência também é um grande debatedor eu concordo com as palavras de vossa excelência concordo com as com as formas com a forma de decidir do STJ mas eu entendo que ao STJ ao estipular que o ressarcimento deve estar repetido no nexo de causalidade eu entendo que no caso concreto esse nexo ele é claríssimo principalmente quando no caso específico de concessão de horas extras como conceder como pagar hora extra se há sequer controle de pontos quantas horas cada servidor fez se não sabia nem quanto tempo ele cada um efetivamente prestou de jornada diária então fica até é até difícil de medir a quantidade de horas extra se sequer sabe qual é a jornada diária efetivamente prestada por cada um daí eu entendo que no caso concreto o que foi apurado nos autos é exatamente o que o STJ tem decidido aqui há um nexo de causalidade que subsume perfeitamente com com a orientação do nosso tribunal superior também concordo com vossa excelência que nós devemos quando possível fazer a contextualização das situações não não somos máquinas de julgar se fôssemos máquinas não precisaria nem de julgadores mas eu pergunto até quando nós vamos continuar a cada ano dizendo não esse ano eu vou relevar para o ano que vem e o ano que vem eu relevo para o ano seguinte e o ano seguinte eu relevo para o próximo ano isso me preocupa conselheiro Rodrigo mas respeito e admiro a possibilidade de vossa excelência mas também eu vou manter meu entendimento e coloco o processo em discussão senhor Marco Antônio senhor presidente obrigado senhor presidente sobrou para mim né presidente vossa excelência pediu vista só para lhe informar no meu voto tem cada servidor que recebeu a hora extra e a justificativa do porquê obviamente não tem aquele controle que nós queremos temos e exigimos de todos que é o controle eletrônico de ponto mas tenha justificativo obrigado pelo esclarecimento conselheiro e o senhor presidente eu também de uma maneira sistêmica eu tenho me posicionado no plenário com essa visão holística a visão geral no que diz respeito a gestão das coisas públicas até de certa maneira me alinhando ao entendimento do conselheiro chamou particularmente no item 1 tem aquela questão de que a emenda constitucional entrou em vigência já quase que no fim do mandato e a gente sabe que as leis orçamentárias elas envolvem planejamento elas são aprovadas tanto o PPA quanto o LDO no exercício anterior aliás o PPA tem vigência para 4 anos padrinal mas eu devo confessar que as posições trazidas por ambos os conselheiros são bem enrubestecidas digamos assim e me levou a reflexão a algumas ponderações trazidas pelo conselheiro Rana particularmente a questão do Tribunal de Contas de São Paulo e para não evitar maior delongue em razão disso conselheiros eu vou solicitar a vista dos autos para contrapor as posições trazidas devolvo a palavra amenente relator posso seguir presidente pois não o próximo processo é emissão de parecer de alerta de alerta 2767 2014 primeiro bimestre prefeitura municipal Divino São Lourenço o outro processo 2364 2004 eu já relatei o voto o procurador Luciano sugeriu que eu aplicasse a pena de penas mais pesadas por exemplo de inabilitação conforme previsto no nosso ordenamento na nossa lei mas eu levei eu estudei novamente o processo realmente há indícios de conluio e eu estou propondo o encaminhamento do processo ao Ministério Público de Conta ao Ministério Público Estadual porque acho que ainda faltam alguns elementos que talvez eles tenham instrumentos de investigação melhores do que o nosso para esse caso e eu não senti a segurança devida para ampliar a pena que eu já havia dado então eu vou manter as penas as multas e todos os encaminhamentos do voto que eu já relatei não sei se há necessidade sua excelência não estava aqui não estava aqui né eu estou preliminarmente declarando revelia de alguns gestores acolhendo as razões justificativas do Carloman Soares acolhendo parcialmente justificativos de Jorge Riva eu vou lá no final considerar irregulares as contas de Guaraci Polido Mário Polido Jorge Riva multa de 2 mil VRTS para Jorge Riva julgar irregulares as contas de Denilso Gomes Maxilene Aparecida José Carlos Nunes multa de 2 mil e 500 VRTS julgar irregulares as contas de Guaraci Polido Márcio Polido Marcelo Martínez multa de 2 mil VRTS remeter ao Ministério Público do Estado Espírito Santo determinar a formação de processo apartado desanexação dos processos tais e tais em ciência secretaria de Estado eu acho que está toda aí eu repeti até indevidamente que já está já está no despacho de vossa excelência mas há uma pequena divergência coloco o processo em discussão não havendo discussão votação conselheiro Marco Antônio acompanha o relator senhor presidente vou acompanhar pelas razões expostas também o voto do relator esse foi o último processo da pauta obrigado presidente conselheiro Rodrigo Chamon relatou o seguinte processo 28 15 2013 regular esquitação e arquivamento 28 13 2013 regular esquitação e arquivamento 18 18 79 2011 estava com o vice comigo devolvido vice-conselheiro Marco Antônio processo 27 67 2014 parecia de alerta o processo 23 64 2004 irregularidades multas multas determinações da ciência interessada ao ministério público estadual tudo na forma do voto relator palavra conselheiro Marco Antônio da Silva obrigado obrigado senhor presidente senhores conselheiros eminente procurador primeiro processo após o presidente 58 de 07 2013 a consulta de brejo tubo estou retirando de pauta segundo processo 57 67 2013 em baixo declaração em fácil acorde c212 2013 cícero que é dévis grobelio eu estou adiando processo 17 38 2011 câmara em moço do sul prestação de consenso de 2010 esse processo continuou com vistas continuou com vistas eminente conselheiro Rodrigo Chamon processo 33 62 de 2010 fundo especial de equipamento da polícia civil prestação de consenso de 2009 estou adiando processo 2308 de 2012 fundos de saúde de Mimosos do Sul prestação de consenso anual exercício de 2011 também adiado processo 33 74 de 2010 a pensa 8902 de 2010 e 14 35 2009 do hospital Antônio Bezerra de Faria prestação de contas anual exercício de 2009 responsável Luciana Ceolinha Stefanondi Garg Mansano Ximenez Júnior e outros esse processo nós temos 28 itens que foram objeto de enfrentamento de posicionamento nos autos porque o processo é muito longo e ficava até complicado ficar fazendo uma seleção para efeito de apontamento e acompanhar nos demais mas eu vou para efeito de simplificação senhor presidente conselheiro chamou eu vou eu vou falar o item que eu estou acompanhando e aqueles que eu não estou acompanhando aí eu faço a leitura para que nós façamos um digamos assim desenvolver os trabalhos com maior rapidez o item 1 que foi a falta de verificação dos preços correntes no mercado eu estou acompanhando as razões da área técnica então também foi acompanhada e não não há divergência o item 2 falha na emissão de ordem de fornecimento de instrumentos de formalização de aquisição da mesma maneira estou acompanhando bem como o item 3 falta de acompanhamento e fiscalização das autorizações de fornecimento foi acompanhada e afastando a irregularidade o item 4 liquidação irregular da despesa estou divergindo então vamos a leitura do item relata a equipe de auditoria que a cláusula 15 das atas de registro de preço dispõe que não se fará qualquer pagamento sem que a pessoa designada ateste a execução do objeto contratado e que a liquidação das aquisições foi realizada com atestado de recebimento de servidor não designado formalmente para atestar as despesas no caso das atas de registro de preço 4209 5109 7809 5809 6609 190 990 09 238 09 a discriminação do produto adquirido nas notas fiscais não identifica todos os elementos necessários para regular liquidação relata ainda a equipe técnica em relação a ata de registro de preço 3409 que a liquidação das aquisições foi realizada com controle de frequência de pacientes sem a correta identificação do paciente com o nome CPF dele ou do seu responsável os responsáveis justificam folhas 3033 a 3106 processo TC 8902 2010 volume 12 a penso em suma que as alegações da equipe tec se devem ao fato de que a despesa foi atestada por servidor não designado formalmente em face da exoneração da servidora designada nas asas de registro de preço e que como justificado no item anterior o acompanhamento e fiscalização da execução contratual e consequentemente a liquidação da despesa passou a ser feita pelos farmacêuticos remanescentes reafirmando a alta rotatividade desses servidores no hospital sendo essas designações feitas verbalmente o que não redundou em prejuízo horário nem aos fornecedores justifico ainda que após orientações da equipe técnica passou-se a formalizar tais designações e a juntá-las nos processos no tocante ao item pertinente a alta de registro de preço 3409 pregão 042009 alega um senhor de Gaia e a senhora Carla processo TC 8902 volume 12 que o documento denominado OAB OHB não é do hospital serve de controle de fornecedor prestador de serviço justificou mais ainda que o controle do hospital não pode ser encontrado no processo pois fica no setor de diagnóstico por imagem responsável pela oxigenoterapia e sessão hiperbálica e que o acompanhamento do paciente é sempre um técnico de enfermagem é sempre feito por um técnico de enfermagem do próprio hospital que assina o documento OHB uma vez que os pacientes estão sempre internados além disso justificou que a OHB para ser paga necessita ser previamente confrontada com uma planilha de controle interno e com relatórios de entrada e saída da ambulância com o paciente subscritora da instituição técnica conclusiva em análise do fato por pregão concluiu nos pregões 03 06 07 09 15 30 09 por sugerir recomendação reconhecendo que a função foi desempenhada mesmo que não pelo servidor formalmente designado e nos casos dos pregões 04 23 80 2009 entendeu que a irregularidade foi confirmada no pregão 04 porque a despesa foi liquidada mediante documento comprobatório de atendimento aos pacientes em sessões de oxigenoterapia e hiperbárica assinado por técnico de enfermagem acompanhante e porque os defendentes não anexaram o relatório e a planilha de controle interno que mencionaram e nos casos dos pregões 23 e 80 09 porque a liquidação foi assinada por servidor outro que não aquele formalmente designado folhas 182 204 152 desses autos compulsão dos autos do processo TC 8902 2010 constato da documentação juntada pela equipe de auditoria que todas as notas fiscais estão atestadas com carimbo e assinatura de servidor do setor almoxarifado barra farmácia e no caso do pregão 04 ato de registro de preço 34 09 verifico as cores 924 barra 944 que além das OHB devidamente publicadas pelo responsável nelas anotado as notas fiscais que as acompanham estão atestadas pela servidora designada na cláusula 15 da ata de registro preço 34 09 senhora Carla Mouro de Queiroz Pereira quanto a alegação de que a discriminação do produto adquirido nas notas fiscais não identifica todos os elementos necessários para regular a liquidação da despesa não informa o corpo técnico deste tribunal o que está exatamente faltando e examinando a documentação juntada aos autos pela equipe de de teoria volume 2 a 9 do processo TC 8902 2010 a penso assim verifiquei motivo pelo qual não vislumbro qualquer problema no ateste referente às notas fiscais estando todas devidamente liquidadas constato no pregão 0409 que se trata de prestação de serviço de oxigenoterapia e exceção hiperbárica e como já mencionado as notas fiscais juntadas pela equipe técnico no salto processo próprio a penso e são todas testadas pela servidora designada na ata de registro de preço e acompanhadas das OHBs nome interessante OHBs é um termo técnico da área médica e sendo assim entendo que não procede nas alegações de permanência da regularidade em nenhum dos casos pertinentes a cada processo de pregão razão pela qual o divígio da área até que afasta a presente regularidade em todos os processos de pregão relativos às atas de registro de preço estava divergindo e afastei divergindo o item 5 pagamento sem liquidação de despesa eu estou acompanhando área técnica e afastando a irregularidade o item 6 inconsistência na formalização do processo aí está citando vários pregões 070415 também estou acompanhando e afastando a irregularidade o item 7 ausência de autorização para emissão do empenho da mesma forma só que aqui eu estou acompanhando e mantendo a irregularidade contudo eu estou mitigando os seus efeitos a irregularidade número 7 que é que eu acabei de mencionar ausência de autorização para emissão de empenho o item 8 falta de publicação do aviso de licitação também estou acompanhando a área técnica e afastando a irregularidade o item 9 ausência de assinatura da pregoeira do edital eu estou acompanhando a área técnica e afastando a irregularidade o item 10 ausência de caracterização dos elementos necessários da correta identificação do serviço estou acompanhando a área técnica e afastando a irregularidade o item 11 despesa realizada sem cobertura contratual acompanhando a área técnica e afastando a irregularidade item 12 falta de acompanhamento e fiscalização da prestação do serviço de remoção estou acompanhando a área técnica e afastando a irregularidade item 13 falta de justificativa para credenciamento estou divergindo vamos a leitura relata a equipe de auditoria que consta justificativa sem consistência para a contratação direta por notória especialização as folhas 302 barra 315 do processo HBF número 390 12 043 2008 não constando dessa justificativa de forma suficiente a razão da escolha para aquisição por credenciamento tão pouca justificativa quanto a inviabilidade de competição e preço dos produtos relata-se ainda inicialmente que o processo foi encaminhado a PGE para análise do edital de credenciamento havendo esta emitido parecer PGE SCA número 137 de 2008 folhas 266 mais 270 onde concluiu o procurador designado pela impossibilidade do credenciamento sugerindo registro de preço e elegendo como critério de julgamento das propostas o oferecimento do maior percentual de desconto sobre a tabela do SUS as responsáveis citadas alegaram que se trata de uma modalidade peculiar de aquisição até então inédita na rede estadual de saúde em que a particularidade no caso reside no fato de que as órteses e próteses deveriam estar disponíveis no hospital para utilização imediata a qualquer hora e por isso pensou-se na aquisição dos materiais em consignação folhas 3.110 3.112 3.179 a 3.180 e 3.207 processo tc 8902 de 2010 alegaram ainda que o mesmo dentro da PGE não houve unanimidade quanto a forma adequada de aquisição se credenciamento ou registro de preço e que o posicionamento da subprocuradoria veio de encontro à realidade do hospital uma vez que seria impossível prever quais e quantos materiais seriam utilizados na rotina hospitalar argumento finalmente que o registro de preço seria inviável pois teria o hospital que solicitar os materiais que iria comprar o que não é possível dentro da unidade que sendo o parâmetro de preço a tabela SUS não haveria impedimento a contratação por inedibilidade pois não haveria disputa de valor subscritora da instrução até conclusiva em análise das razões de defesa concluiu pela configuração da regularidade manifestando-se em suma o cerne da questão reside na ausência de demonstração na inviabilidade de competição denotando-se que houve dispensa indevida do procedimento do estatório não sendo afastada a possibilidade de competição entre os fornecedores do ramo os argumentos de que os materiais deveriam estar disponíveis para utilização imediata no hospital e que sendo utilizada a tabela SUS como parâmetro para remuneração dos produtos não haveria disputa não demonstrada a inviabilidade da competição primeiro porque a forma de fornecimento dos materiais se com prazo para entrega ou mediante consignação nada interfere na realização do processo licitatório visando a elaboração de ata de registro de preço bastando que houvesse a devida normatização a respeito de tal condição especial no edital e no respectivo contrato segundo porque ainda que se utilize a tabela SUS como parâmetro para fixação de preço a disputa consistiria na oferta do maior percentual de desconto como alertado pela PGE a respeito do credenciamento aqui utilizado devidamente deve-se esclarecer que encontra amparo na inviabilidade de competição consagrada pelo capítulo do artigo 25 da lei 866693 e se presta de acordo com a orientação da jurisprudência e da doutrina especializada a contratação de serviços os quais são postos à disposição de terceiros ou seja o usuário administrado escolhe qual prestador tomará o serviço credenciado no âmbito do estado o tema é tratado pela lei 9090 de 24 de 12 de 2008 que delimitou expressamente o objeto do credenciamento a contratação de serviços alerta que analisando o anexo G13 processo TC 8902 de 2010 é possível aferir que há indícios de que condutas praticadas pelo então diretor administrativo do HBF se o Enelto Chaves teriam contribuído para configurar essa irregularidade no entanto a Aereatec em momento oportuno deixou de sugerir sua regular citação não constando este agente no rol de responsáveis dessa forma entende-se que está configurada a irregularidade tendo em vista a dispensa indevida de licitação revelada pela falta de justificativa para o credenciamento compulsão dos autos processo TC 8902 de 2010 anexo G13 apenas volume 10 constato que segue digo eu o senhor Elielto Chaves diretor administrativo do hospital foi quem solicitou em 7 de junho de 2008 e justificou a adoção do sistema de credenciamento fundamentado no capítulo do artigo 25 da lei 866693 em processo idêntico realizado no CREF e em sugestão da própria equipe da PGE em reunião no início do ano 2008 com todos os hospitais da rede CESA nomeando comissão especial para recebimento e avaliação para credenciamento de empresa de órtese e prótese do qual é presidente a pregoeira senhora a necessirema defendendo a forma de contratação perante a PGE deixando claro que a entrega dos produtos deve ser feita em consignação hospital para atendimento cirúrgico de urgência e emergência aos pacientes do SUS o que inviabiliza a aquisição de tais produtos por meio de qualquer outro procedimento listatório a enfermeira Angelita Maria Paula coordenadora do centro cirúrgico do hospital e membro da referida comissão especial que igualmente o senhor Hilton não consta do rol de responsável pela suposta regularidade em análise foi quem definiu o objeto materiais do credenciamento e estabeleceu as suas regras foram os 2496 a 2515 505 processo TC 8902 de 2010 o processo teve início em 7.1.2008 sob o comando do diretor administrativo o senhor Hilton foi encaminhado a secretária secretária do estado de saúde para que fosse submetido ao exame da PGE obteve parecer desfavorável por duas vezes de um procurador que no segundo parecer contestou parecer favorável do colega no processo idêntico do CREF havendo a subprocuradora geral para assuntos administrativos SGA doutor Ana Maria Lauf divergido e da mesma forma como se posicionou no processo CREF opinou favoravelmente a realização do credenciamento assim se manifestando com a devida vênia aos fundamentos trazidos nas manifestações anteriores da PGE e considerando a justificativa de folhas 277 base 278 vejo necessária a reavaliação do posicionamento da signatária das razões acerca das razões de direito que ensejaram numa primeira análise a conclusão de ser inviável a realização do credenciamento os fundamentos trazidos pelo Luiz parecerista a fim de opinar pela impossibilidade da realização do credenciamento em síntese foram os seguintes que no presente caso não há situação que enseja a contratação por ineligibilidade uma vez que o simples estabelecimento dos valores materiais na tabela do Ministério da Saúde não é suficiente para gerar situação de inviabilidade de competição que se exige para a realização do credenciamento a presença de dois requisitos fornecimento material pelo credenciamento diretamente aos usuários e dois a escolha de materiais seja efetivada pelo credenciado e não pela administração conforme previsto no edital antes de expor as razões pelas quais entendo em tese possível a utilização do sistema do credenciamento destaco que a ideia desse sistema é buscar o maior número possível de entes privados com interesse em contratar determinado objeto com poder público devendo para tanto atender as exigências previamente estabelecidas no edital assim a própria administração já estipula as condições de participação do interessado inclusive estabelecendo o preço que pretende pagar com base nesse viés em vista dos documentos que instruem o processo pondero que os itens 6.1 e 6.2 que a primeira vista obstaculizam do caso a implementação do credenciamento merecem as seguintes observações por tais razões aí faz toda as colocações e por tais razões é que o credenciamento deve fornecer os materiais em consignação disponibilizados no estoque do HBF para imediato uso tendo em vista que apenas diante do caso concreto será possível identificar a necessidade do paciente que se encontra submetido a cirurgia nesse sentido é importante destacar que são materiais utilizados nos pacientes com traumas ortopédicos que só podem ser colocados por meio de procedimentos cirúrgicos por ocasião do seu atendimento no hospital reportando no relatório de foros 266 ante ausência de critérios subjetivos na definição dos futuros fornecedores bem como o fato de ser impossível escolher por parte dos usuários dada razões acima de casa entendo que a operacionalização no forçamento de órtese e de próstese que tratam estes autos configura uma situação em que se tradicionalmente utilizar o sistema de credenciamento razão pela qual não vislume em tese qualquer óbvio a utilização pela administração diz a eminente procuradora a responsabilização da diretora geral a senhora Luciana além de tramitar o processo dentro da sua competência limitou-se a ratificar a inegibilidade de licitação em 24.3.2009 com o amparo no parecer fundamental da PGE haja vista a exoneração do cargo em 1.4.2009 a senhora Rosani de Moraes Caiado diretora TEC está sendo responsabilidade neste título como fiscal do contrato cabendo esclarecer que em verdade ela é apenas membro da comissão especial para credenciamento haja vista que não se trata ainda de execução contratual digo eu desta forma em face das conclusões da procuradora do estado entendo que não subsiste a irregularidade sendo possível a realização de credenciamento no caso em comenda o anteisposto primeiramente afasta a responsabilidade dos agentes elencados pelo fato que não fizeram opção pelo credenciamento ou justificaram tal opção ou situação de inegibilidade o que fora feito pelo diretor administrativo no exercício anterior além do que a ratificação da inegibilidade assinada pelo diretor geral está amparada nas justificativas do diretor administrativo em processo que tem como precedente o processo do CREF com o parecer favorável da PGE SGA dessa maneira entendo que se trata de situação peculiar da rede hospitalar do estado especialmente de atendimento de urgência barra emergência que requer aquisição de produtos em consignação evitando desperdício para a saúde pública se tratar os preços tabelados pelo SUS obedecendo no caso a inegibilidade a todo trânsito necessário evidenciando-se transparência no procedimento motivo pelo qual o divígio da área técnica afasta a presente irregularidade perdoe mas a questão é longa o item 14 ausência de assinatura no edital eu estou acompanhando a técnica afastando a irregularidade o item 15 prazo indeterminado para credenciamento estou acompanhando a área técnica afastando a irregularidade item 16 empresário participante de credenciamento com mais de uma empresa estou acompanhando a área técnica afastando a presente irregularidade o item 17 ausência de exignação formal do servidor responsável pelo acompanhamento do contrato também estou acompanhando a área técnica afastando a irregularidade o item 18 ausência de informação na hora de fornecimento caracterizando elementos necessários e a correta identificação da aquisição estou acompanhando a área técnica e afastando a irregularidade o item 19 eu estou divergindo fazer a leitura relata a equipe de autoria que não encontrou nos autos processos HBF 39 12 043 08 termos recebimentos materiais gestor esclareceu que os materiais eram recebidos pelo setor central de material esterilizado que procedia sua esterilização e registrava o que era recebido confrontando as notas liquidadas pelo fiscal do contrato com os laudos médicos indicativos do que foi utilizado existindo documentos suficientes para comprovar o recebimento dos materiais sobre o escritório da instrução técnico exclusivo em análise das razões de defesa manteve a irregularidade contra argumentando em suma de fato não há nos autos qualquer termo que especifique o recebimento dos materiais embora constem relações de órteses e prótes solicitadas e os produtos utilizados em cirurgia que segundo se depreende dos autos estariam consignados no hospital a despeito das alegações da defesa não há comprovação documental de que o material foi recebido compulsão dos autos processo TC 8902 de 2010 constata a presença de laudos médicos para solicitação de materiais consignados com a descrição dos materiais utilizados em procedimentos cirúrgicos todos com carimbo e assinatura dos médicos responsáveis que acompanharam as razões de fornecimento e nossos de empenho correspondentes devidamente autorizados não constando nem ter referido documentação qualquer nota fiscal fatura nem onde pagamento de sua correspondente autorização estando autorização de empenho da taxa de 10 do 12 de 09 11 de junho de 2010 21 de junho de 2010 evidenciando assim que não houve execução do objeto contratual no exercício de 2009 não se comprovando qualquer pagamento naquele ano não ter exposto divirjo da área técnica e afasto a presente irregularidade os demais itens contratos celebrados com exercícios anteriores ausência de autorização para pagamento de despesa valor cobrado e pago acima do contratado falta de apresentação das guias de recolhimento do INSS ausência de termos de recebimento do objeto contratado denúncia auditoria especial falta de clareza e precisão na adequação do edital todos eu estou acompanhando a área técnica acompanhando ou mantendo a regularidade ausência de previsão de termos de contrato dos equipamentos também acompanhando aqui afastando ausência de registro relacionado a empresa a entrega e fornecimento do equipamento e treinamento dos usuários estou acompanhando ausência de convocação do fornecedor para receber a ordem de fornecimento estou acompanhando falta no preenchimento das informações das ordens de fornecimento estou acompanhando afastando liquidação irregular de despesa estou acompanhando e afastando falta de fiscalização do acompanhamento do serviço acompanhando e afastando nem a última 28 o descumprimento do princípio da igualdade também estou acompanhando e afastando com isso presidente eu estou por todo exposto na forma do artigo 84 inciso 3 de complementar 621 em 2012 acompanhando em parte a área técnica do outro ministério por especial de contas voto no sentido que a primeira crama deste grátis tribunal de contas assim delibere sejam afastadas a seguinte irregularidade divergindo da área técnica do outro parqueio de contas pelas razões antes expendidas a 4 liquidação irregular de despesa 13 falta de justificativa para credenciamento processo de inibidade de licitação e 19 ausência de recebimento de materiais b seja julgado irregular a prestação de contas anual do hospital Antônio Bezerra de Farias HABF relativo exercício 2009 sob a responsabilidade do senhores Luciano Celis Stefano Edgar Mansano Ximene Júnior diretor gerais períodos respectivos 1 de 1 de 2009 1 de 1 de 2009 1 de 4 de 2009 apenando-os com multa equivalente no valor de 1.000 VRT a ser recolhido aos cofres estaduais em face da seguinte irregularidade falta de apresentação de guias do recolhimento do NSS sejam apenados individualmente com multa equivalente a 1.000 VRT a ser recolhido aos cofres do Estado senhores Enielto Chaves diretor administrativo Emílio Chaves Vieira Bioquímica em face da seguinte irregularidade descumprimento do princípio da igualdade de condições concorrentes D seja julgada parcialmente procedente a denúncia formulada pela empresa Labimbrax comercial limitada na pessoa do senhor Flávio Roberto Cabino coordenador jurídico de licitações dando licença do teor do acordo pelo Otávio nos termos do artigo 91 para o terceiro do regimento então vigente seja julgada regular as contas relativamente aos seguintes gestores Daniela Carla de Soja Teixeira Bonfim as contas não os atos porque eles não eram gestores ela é fiscal do contrato ADI Francisco Marinato fiscal do contrato Carla Mauro de Queiroz fiscal do contrato Rogelo Carlos Trane de Gamaral fiscal do contrato Silvio Olimpo Negrelli emitiu ordem de bancária Anissima Silveira Silva Pregoeira Rosanir de Moraes Caiado fiscal do contrato Quarte Lavadeira Limitada EMER Empresa Contratada Isofarm Indústria Farmacêutica Minha Empresa Contratada Sejam expedidas as seguintes determinações atuais gestores do HABF Hospital Antônio Bezerra de Faria faz seguintes pontos de auditoria Item 6 Que o processo ditatório seja formalizado com número de folhas e não extraído injustificadamente qualquer documento Item 7 Sejam observados por ocasião dos pagamentos autorizações para emissão de nota de empenho para pagamento bem como a correta liquidação de despesa sejam exigidos fornecedores junto a nota fiscal para pagamento comprovante de quitação das obrescações fiscais e previdenciárias na forma até constitucional voto por fim no sentido que observado o prazo recursal em não sendo efetivado tal recurso sejam encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Cosas para providência e acompanhamento quanto a cobrança das multas aplicadas nestes autos é como voto e eu retorno a palavra à excelência presidente dos 28 pontos vossa excelência está discordando do item 4, 13 e 19 acompanhando os demais colocar o processo em discussão não havendo quem queira discutir votação o conselheiro Rodrigo chamou acompanha o relator também devolvo a palavra desculpa desculpa presidente esse processo longo mas infelizmente a gente tem para saber o que está sendo votado é doído processo 23 01 senhor presidente de 2002 está com vista com a excelência continua né 23 01 próximo da pauta eu devolvi também devolveu devolvi podemos votar então né vamos lá prefeitura esse processo prefeitura municipal de beijos e tuba prestação de contas anual Itamir de Souza Chapnel eu vou se houver necessidade a gente volta mas eu vou a parte final os itens enfrentados foram o item 3141 ocorrência de déficit de execução orçamentária sem cobertura financeira o item 331 balanço patrimonial evidenciando divergência no ato realizável o item 32 divergência no saldo e movimentação de bens móveis e imóveis indica distorção no resultado patrimonial do exercício o item 333 baixa de bens móveis pelo valor de venda indica distorção no resultado patrimonial do exercício o item 334 divergência no saldo e movimentação de restos a pagar indica distorção no resultado do exercício o item 335 divergência no saldo e movimentação de depósitos indica distorção no resultado patrimonial. O voto foi no sentido que fosse emitido o parecer prévio dirigido à Câmara do Esporte de Verjetuba, recomendando a aprovação das contas, porque eu mitiguei os efeitos no que diz respeito àquelas irregularidades entendidas como que não constituíam grave infração à norma legal ou regulamentar. Em razão do pedido de vista de V. Exª, eu retorno a palavra à V. Exª. Meu voto visto, eu falo também das irregularidades, como a V. Exª já abordou. Área técnica e Ministério Público se posicionaram pela emissão de parecer prévio pela rejeição, pelas razões já expostas. Nós estamos acompanhando o entendimento da área técnica do Ministério Público e vários argumentos nós já temos repetido aqui, não só na Câmara, mas também em sessão plenária, com relação à necessidade de se cumprir e observar os princípios contábeis. Também falamos sobre irregularidade grave que importe infração à norma legal ou regulamentar. falamos também que não dá para falar em alguns termos como o mero formalismo das contas públicas. Abordamos aqui também, não vou ficar repetindo a leitura, o posicionamento do ministro Ares Brito, que eu já li com relação ao voto de vista do conselheiro Rodrigo Chamon. Falamos das resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, a importância em se respeitar os princípios contábeis, a importância de ter um sistema contábil baseado em partidas dobradas, a estruturação que respeite todos os limites, todos os princípios da contabilidade pública. E ao final, nós estamos assim dependendo das evidências trazidas por uma instituição relatada pela área técnica, que as demonstrações contábeis para o futuro municipal de Bejetuba, referentes ao exercício de 2011, não se apresentam de forma consistente e contemplam falhas que representam grave infração a norma constitucional, legal, regulamentar, de natureza contábil, financeira e orçamentária. Mesmo em esteira, ficou caracterizado que o respeito do sistema contábil não está consistente para fornecer, no sistema de legislação vigente, informações fidedignas e tempestivas. E assim, diante dos fundamentos fáticos de direitos que é expendidos, pedindo o vênia para dissentir do que propõe o eminente conselheiro relator. Por favor, voto no sentido que esse colegiado adote a seguinte decisão, emitindo o parecer prévio, recomendando-se ao administrativo municipal a rejeição das contas do senhor Itamir de Souza Chapinel, referente ao exercício de 2011, do município municipal de Bejetuba. E também, seja proferido, acordo ou aplicando multa de mil VRTE, em conformidade com o disposto do artigo 96, inciso 2, da lei complementar 32, aplicável à época, ao senhor Arthur Cardoso, filho contabilista responsável, referente aos itens 521 e 526, elencados na instituição técnico-conclusiva. É como voto e devolvo a palavra ao relator. Sr. Presidente, essa matéria, a matéria desses autos, envolve aspecto técnico-contábil. Eu não, eu registrar que eu não divijo de vossa excelência quanto à questão do método das partidas dobradas, como contador que sou. Não divijo de vossa excelência quanto à questão de dever de prestar contas e da impossibilidade material, inclusive, de se substituir as peças. O que eu percebo que tem havido uma convergência, pelo menos por parte de alguns conselheiros, é que é possível a correção dos erros cometidos à conta do orçamento corrente, e bem como também a realização de notas explicativas, por parte do gestor, naquela prestação de contas que está sendo realizada. No meu voto, na parte final, eu até agradeço a ponderação de vossa excelência, eu vou propor, inclusive, um adendo no meu voto sobre a questão do contabilista, porque eu tenho votado, como nós estamos em contas de chefe de poder, o contabilista, ele não é, não seria o local adequado, como vossa excelência se reportou ao contabilista, nós estamos em contas de chefe de poder, então nós não estamos fazendo julgamento, estamos tão somente emitindo o parecer prévio. Então, eu estou extinguindo, o meu voto seria per extinção do processo sem resolução do mérito relativamente ao contabilista nesse particular. falar, mas quanto à questão do aspecto técnico contábil, eu fiz, eu realizei determinações, eu mitiguei os efeitos das irregularidades, que eu entendi que elas não eram suficientes, dada a questão geral de execução do gestor, da execução orçamentária, os atos que ele praticou sobre o aspecto técnico contábil, manutenção, desenvolvimento do ensino, 33,92%, aplicação na saúde, 22,81%, gasto com o pessoal do magistério, 79,57% e outras questões mais, eu optei por realizar determinação ao gestor, no sentido que promovesse correções de erros que repercutissem no resultado patrimonial, com ajustes a conta do exercício corrente, se verificada a ocorrência de alteração no ativo real líquido, ou em notas explicativas, se não houver variação patrimonial, conforme normas brasileiras de contabilidade, geralmente aceitas. Então, ainda que as nossas conclusões sejam divergentes, senhor presidente, eu gostaria de deixar registrado, em ato inclusive, que eu estou alinhado com a vossa excelência no que diz respeito à impossibilidade de substituição de peças, e a minha proposta inclusive, eu vou passar a fazê-lo agora para frente nos votos, é que seja, se for o mesmo gestor, que seja determinado, e que a ciência, o alerta inclusive, que a ciência, que se em exercício posterior, subsistir e determinar inclusive a SGS, que faça o, a Secretaria-Geral de Construção Estela, que faça o monitoramento da determinação, que se subsistir à inércia do gestor, será fatalmente, se porventura for este o relator, considerado como irregularidade. Então, a minha posição me parece que não seja bem assim, tanto quanto divergente. E eu vou pedir vênia, senhor presidente, à vossa excelência, ouvir com atenção o voto externado, colocado, mas eu vou manter os termos do voto antes prolatado com ajuste de extinção do processo sem resolução do mérito, mantendo as irregularidades, todavia mitigando os seus efeitos. É o voto, eu retorno a palavra à excelência, presidente. Pela ordem, presidente. Eu vou colocar o processo em discussão, então, a palavra do conselheiro Rodrigo Chamon. Considerando o resultado do balanço geral, balanço orçamentário positivo, financeiro positivo, patrimonial positivo, o cumprimento de todos os limites constitucionais, com certa folga há de se registrar, eu peço a compreensão de sua excelência, para acompanhar, sugerindo uma modificação no dispositivo, o conselheiro relator, porque sua excelência propõe a aprovação, seja recomendada a aprovação. Então, eu acho que o mais correto seria a aprovação com ressalvas. Presidente. Com certeza. Só isso. Ainda na fase de discussão, palavra ao Ministério Público. Presidente, pela ordem, eu queria pedir vista desse processo. Então, vista ao representante do Ministério Público, devolvo a palavra ao relator. Perfeitamente, presidente. É uma sequência, né? 2301, vista do outro representante de parquê. 2309. Esse processo também, ele é bem... bem longo. Eu vou tentar fazer um... uma síntese. Se eu achar primeiro, dispensar relatório e tudo mais. Oi? Já estou dispensando. Eu estou achando só aqui que ele é muito grande. Vamos lá. Processo 2309-2012. Prefeitura Municipal de Mouros do Sul. Prestação de contas anuais. Decídio 2011. Responsável. Ângelo Guarçoni Jr. e o Sam Mariano de Jala. O item, primeiro item, déficit financeiro popular no balanço patrimonial. Eu acompanhei a área técnica e mantive a irregularidade. O item 1. O item 2. Contas de receita com títulos genéricos. Eu afastei. Estou divergindo. O gestor, em sua defesa, argumenta que as contas em apreço refere-se a convênios federal e estadual que não possuem conta específica, caminhou razão com o histórico da arrecadação. A subscritor da instrução contábil conclusiva, melhor dizendo, eu botei que eu divijo, mas é o mesmo item. Eu estou acompanhando. Perdoe, mas é porque é tão comprido que, às vezes, até a anotação que a gente faz. O item 3. Eu também estou acompanhando, mas mantendo a regularidade, que é a ausência de movimentação e cúmulo na salda das contas no anexo 17. O item 4. Não recolhimento das contribuições do NSS. Eu estou acompanhando, mantendo a regularidade. O item 5. Divergência entre o saldo do ativo real líquido apurado pelo TCE e o processado no anexo 14. Aí, sim, eu estou divergindo. Da mesma maneira que eu fiz no processo anterior, estou mantendo a regularidade, porque diz respeito à questão contábil. Estou mantendo a regularidade, mas estou optando por mitigar os seus efeitos, por entender que não se trata de ato que configure grave inflação norma legal e regulamentar. Estou citando aqui, como sempre eu faço, juros prudentes do Tribunal de Contas da Bahia, TCM Bahia, onde o relator concluiu da mesma maneira que é possível fazer ajuste à conta do orçamento do exercício corrente, bem como explicações em notas, até redundantes, esclarecimentos, prestar esclarecimentos em notas explicativas. O item 2. C. Divergência em bens móveis. Diverfundada em saldo patrimonial originada de retificação contábil efetuada em desacordo com as normas brasileiras de contabilidade. Eu estou divergindo da mesma maneira, uma divergência básica, porque a área até que mantém, eu também estou mantendo, só que eu estou mitigando os seus efeitos, pela mesma razão antes indicada, que é ajuste à conta do exercício corrente, ou realização de notas explicativas, se for o caso. O item 7. Divergência entre os saldos demonstrados no termo de verificação das disponibilidades. Eu estou mantendo, acompanhando a área técnica. O item 8. Ausência de estratos bancários e respectivas conciliações de contas relacionadas. Estou divergindo a irregularidade. O gestor em sua defesa enviou os estratos em conciliações requeridos. Todavia, a subscritora da instrução contábil conclusiva informa que, dentre as contas bancárias questionadas, faltaram os estratos das contas Banestes 122531 e 64000017, amplas com saldo zero, e que os estratos da conta Banestes 17858-499-26006-851 apresentam saldos diferentes do termo de verificação e disponibilidades financeiras, e que não foram apresentados estratos de aplicação e respectivas conciliações, permanecendo a irregularidade. Compulsando aos altos, verifica as duas primeiras coisas ditas não encaminhadas, tem saldo zero, e comprova-se a solicitação dos estratos junto ao banco, a qual apresenta saldo com diferença de R$ 31,86. E a terceira, o extrato está constado às folhas 669, com saldo correto, como demonstrado nos altos, pela razão pela qual o divígio da área técnica e afasto a irregularidade. O item 2.9, eu acompanhei descumprimento do pessoal mínimo a ser aplicado em manutenção e desenvolvimento de ensino. A área técnica demonstrou que realmente não foi executada, observado tal limite. Em razão disso, todos expostos com o FUCO no artigo 83, ali cumprimentar 621-2012, voto, acompanhando em parte a área técnica e o doutor Ministério Público Especial de Contas, no sentido que a primeira câmara deste Grato de Contas assim delibere. Seja emitido para esse ser prévio diminuído a câmara municipal de Moso Sul, recomendando a rejeição das contas do gestor, o senhor Ângelo Guarçoni Júnior, relativas a exercício de 2011, em face das seguintes irregularidades, 2.1, 2.3, 2.4, 2.9. Sejam afastados as seguintes irregularidades pelas razões antes expendidas, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8. Seja de presidente de processo extinto, sem resolução de mérito, em relação ao senhor Wilson Mariano Jadala, contador responsável no sistema do artigo 70, lei com a inventar 621 de 2012, e artigo 2676 do Código de Processo Civil. Seja determinado ao atual gestor que promova o enxigamento das cotas do passivo, bem como comprovação junto a este tribunal das providências adotadas quanto ao saneamento dos débitos previdenciários e a correção do saldo patrimonial mediante lançamentos de ajustes relativos às divergências apontadas nesses autos em exercícios futuros. É como voto. Retorno a palavra à vossa excelência, presidente. A divergência, eu vou pedir vista. Devolvo a palavra à excelência. Perfeitamente, presidente. Estamos no processo 2768-2014, relatório resumido de execução orçamentária, 1º bimestre de 2014, Javão Oliveira Silva acompanhando, na área técnica, para ser de alerta. 2775-2014, relatório resumido de execução orçamentária, e para o futuro municipal de Santa Leopoldina, Romero Luiz Endringer acompanhando, parecer de alerta. Processo 3576-2010, adiado. Processo 863-2010, adiado. Processos de pessoal, 4540-2013, admissão Raquel Dias Salles, acompanhando o registro. Todos dessa página, acompanhando o registro. 4545-2013, Patrícia Maria da Conceição, 4552-2013, Eliana Gonzaga de Brito, 4552-2013, Agildane Jesus da Paixão, 4610-2013, Ana Gabriela Martins da Silva Pacheco, 4611-2013, Matiel do Santos Souza, Regiço, todos acompanhando essa página, 4640-2013, Roque Meleri, 4691-2013, Marli Francisco de Aquino Gomes, 4710-2013, Jonas da Costa Vitório, 4714-2013, Buna Santos Jesus, 4776-2013, Flávio Martins da Silva, 4526-2005, Alviette Maria Bissoli Covrer, todos dessa página, registro, acompanhando, 1860-2005, pela regularidade da revisão, registro, de Isabel Andréoli Dias, 1421-2004, pela regularidade de revisão, registro de Vera Lúcia Léo dos Santos, tornando sem efeito a decisão TC 2917-2004, o registro é da portaria 071-2013, 34-04-2013, de Rosângela Ribeiro e Barcelos, 75-10-2013, de Zumira Francisco Zuzes, todos registro, todos nessa página, registro, 80-07-2003, Tânia Aparecida Regi Rosman, 84-78-2013, de Lenice Silveira Tofano, 82-41-2003, de Maria Coco, 22-08-2003, de Margarete Maria Zanoni Alencastre, todos nessa página, acompanhando o registro, 84-45-2003, de Vera Lúcia Dias, 70-94-10-2013, de Sanusa Teixeira Loyola d'Oliveira, 70-92-2003, de Luiz Emílio Reblin, 68-25-2003, de Romeu Souza Nascimento. Também nessa página, todos os regulários e registro, acompanhando, 68-31-2013, de Lucínio Justino Simões, 75-18-2013, de José Geraldo de Assis. Terminando a pauta, retorna a palavra a V. Exª, Presidente. Parcelheiro Marco Antônio da Silva, relatou o seguinte processo. 5807-2013, retirado de pauta. 570-67-2013, adiado. 17-38-2011, continuo com vista, Conselheiro Rodrigo Chamon. Processo 3-3-62-2010, adiado. 23-08-2012, adiado. 3-3-74-2010, irregulares, multa, 1.000 VRTS, determinações, atual gestor, para alguns irregulares, atos regulares para alguns servidores, procedência parcial da denúncia, tudo conforme o voto do relator. Processo 23-01-2012, vista Ministério Público. Processo 23-09-2012, vista Conselheiro Rana. 27-68-2014, parecer de alerta. 27-75-2014, alerta. 3-5-7-6-2010, adiado. 8-63-2010, adiado. Os processos pessoal, declarado na forma relatada. Nada mais a venda a tratar. Após relatados 46 processos, o declarado encerrado presente sessão, antes, porém, convoco para a próxima, que será ordinária, a ser realizada no dia 21 de maio de 2014, quarta-feira, hora regimental. Está encerrada a sessão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto